A comunidade astronômica vem acompanhando ansiosamente a jornada do telescópio espacial James Webb até o ponto de Lagrange L2, onde ele deve ficar por até 20 anos. Claro, todos torcendo para que dê tudo certo e que o telescópio espacial possa oferecer uma visão sem precedentes do universo. Mas antes mesmo de iniciar as operações no espaço, o James Webb já deixou para a humanidade um legado de desenvolvimentos científicos e inovações tecnológicas. Quem vai explicar isso para a gente é o nosso colunista Marcelo Zurita. Está no ar o quadro Olhar Espacial. Olá pessoal, saudações astronômicas. Não há dúvida que assim que o telescópio espacial James Webb entrar em operação, será o principal e mais avançado instrumento científico fora da Terra construído pelo homem. Mas o que pouca gente sabe é que as novas tecnologias desenvolvidas para a sua construção já estão nos rendendo alguns frutos. Ao projetar o James Webb, os engenheiros tiveram que imaginar um telescópio diferente de qualquer um outro já construído antes. Por isso, grande parte da sua tecnologia teve que ser concebida, projetada e construída praticamente do zero. E algumas dessas inovações já estão sendo usadas para beneficiar a humanidade, tanto na exploração espacial como em muitas outras áreas. Um exemplo é a tecnologia conhecida como ASICS, desenvolvida por James Webb, mas que ajudou no reparo do telescópio espacial Hubble. Os ASICS, ou circuitos integrados de aplicação específica, permitem que toda uma unidade eletrônica seja condensada em um pequeno pacote. Em 2009, a NASA implantou o ASICS para reparar a câmera do Hubble, que até hoje nos fornece visões fantásticas do universo. Outra tecnologia do Webb implantada no Hubble foi o sensor Huawei 2RG. Todo telescópio que trabalha com longas exposições precisa de um sistema de guiagem, que monitora em tempo real uma estrela de referência e aciona pequenas correções no apontamento, caso note que está saindo do lugar. Esse monitoramento exige uma câmera de alta sensibilidade, capaz de captar a luz de estrelas tênues em poucos milésimos de segundo. Atualmente, o Hubble e várias outras missões da NASA utilizam o sensor Huawei 2RG, desenvolvido por James Webb, na câmera de guiagem de seus telescópios. Além de extremamente sensível, o sensor opera tanto na luz visível quanto na infravermelha, e tem uma resolução de 4 megapixels, o que é muito bom para uma câmera de guiagem. O backplane do James Webb é a estrutura que sustenta os espelhos do telescópio e suporta as 2,4 toneladas entre ótica e instrumentos. É a espinha dorsal do Webb, que tem que ser leve e firme para permanecer completamente imóvel enquanto os espelhos se movem para observar o espaço profundo. Ao mesmo tempo, deve ser resistente para suportar as enormes forças e vibrações durante o lançamento. Essa estrutura só foi possível graças ao desenvolvimento de novos materiais, compostos avançados de grafite combinados com titânio e conexões de invar, uma liga de ferro-níquel, que devem estabilizar o backplane em um décimo de milésimo da espessura de um fio de cabelo, e em temperaturas abaixo de 240 graus negativos. O próprio espelho principal do James Webb já é, além de muito bonito, uma grande evolução tecnológica. Sua fabricação com berílio, revestido com uma finíssima camada de ouro, resultou em um espelho otimizado para operar no infravermelho, além de ser muito leve, com uma densidade 10 vezes menor que a do espelho do Hubble. Outra inovação essencial para o Webb foi o seu refrigerador criogênico, capaz de resfriar alguns instrumentos do telescópio para a temperatura de 266 graus negativos, apenas 7 graus acima do zero absoluto. Essa temperatura é necessária para o correto funcionamento dos instrumentos que operam no infravermelho médio. Os microobturadores do James Webb é outra nova tecnologia desenvolvida especialmente para ele. É basicamente uma matriz com milhares de pequenas janelas, cada uma da largura de um fio de cabelo, e programáveis para serem abertas ou fechadas, permitindo a medição do espectro de centenas de objetos simultaneamente. Entre essas e diversas outras inovações geradas pelo James Webb, algumas tiveram benefícios inesperados. Para alcançar a qualidade necessária nos espelhos do telescópio, os engenheiros desenvolveram uma tecnologia para medir com precisão e rapidez os espelhos, para orientar o seu desbaste e polimento. Essa mesma tecnologia foi adaptada para criar mapas de alta definição dos olhos humanos. E desde então, isso aumentou a precisão da cirurgia de correção ocular, conhecida como LASIK. Como vocês podem ver, mesmo antes de nos oferecer uma visão sem precedentes do cosmos, o James Webb já contribuiu bastante no desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade, provando assim que o investimento de 10 bilhões de dólares no seu desenvolvimento não será apenas dinheiro jogado no espaço. Bom céus a todos e até a próxima!